Maestro B Tipo o trovão ganhando do céu Essa menina acaba com a vida de um Boi, boi, tem que ver o barulho que faz Quando no chão ela bate o bumbum Joga, 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 joga no chão o bumbum Joga no chão o bumbum Joga no chão o bumbum Vem mulher vem, vem mulher vem Cabo Joga no chão o bumbum Joga no chão o bumbum Vem mulher vem, vem mulher vem Vem mulher vem, vem mulher vem Me estiga, me excita, mexe com a mente e com o meu Mais trubê Tipo o trovão caindo do céu Essa menina acaba com a vida de um Tem que ver o barulho que faz Quando no chão ela bate o bumbum Joga, 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 joga no chão o bumbum 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 Me xiga, me excita, mexe com a mente com o meu Tá, 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 tá